Veja nesta edição, investimentos em capacitação dos funcionários garante postos de trabalho. TV Nazaré celebra 11 anos a serviço da vida e da Igreja de Belém. Nossa Senhora de Fátima será homenageada pelos belemenses neste domingo. Uma reportagem especial dedicada às mães. As dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Os detalhes da quarta mostra internacional de cinema da Amazônia e um bate-papo com o cantor Renato Rosas. Hoje é sexta-feira, dia 10 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Segundo dados do Diese, o número de empregos formais teve aumento no mês de março na região metropolitana de Belém. Nos últimos 12 meses foram criados 10 mil novos postos de trabalho. Na reportagem que abre a edição de hoje, você vai ver que a principal estratégia das empresas para garantir a manutenção dos seus postos de trabalho e emprego formal é o investimento na capacitação dos seus funcionários. A garantia da carteira assinada conta a ponto na hora de enumerar as vantagens de se ter um emprego formal. Júlio já trabalhou informalmente no ramo de artesanato. Há quatro anos ocupa uma função na formalidade e garante que se sente mais seguro. A questão da estabilidade, a questão da segurança, até porque o funcionalismo público, no caso onde eu trabalho, que é a minha área, que é uma autarquia federal, ela me dá requisitos para eu poder avançar, para eu poder seguir na área que eu escolhi, na área própria da minha formação. A experiência do emprego informal é que ele exige de você uma questão do tempo. Você não tem tempo para nada, você praticamente tem que viver para aquilo, porque senão você não vai ter a renda necessária para se manter e pagar funcionário, pagar repor material. Segundo o Diese, no mês de março desse ano, houve um crescimento de 0,03% na geração de empregos formais, o que registrou um saldo positivo de 92 novos postos de trabalho. Para o presidente do Conselho Estadual de Administração no Pará, o segredo de qualquer boa gestão de empresa é investir em seu pessoal. O administrador hoje, para manter uma empresa e manter os postos de trabalho, ele tem que pegar o seu pessoal, capacitá-los para o exercício de outras atividades. E o investimento que você faz para capacitar seu pessoal para essas novas atividades, aí ele mantém. Ele mantém os postos de trabalho e consegue expandir. Em março do ano passado, a região metropolitana de Belém apresentou o saldo negativo de 1.253 postos de trabalho. Este ano, os principais responsáveis pelo crescimento da geração de empregos foram os setores de construção civil e de serviços. O emprego formal é a nossa cultura, que ela já vem de alguns anos atrás. A pessoa quer uma carteira assinada, um emprego formal e um posto. Isso dá o que nós chamamos de uma estabilidade para a família. Ele tem a garantia de um trabalho, de uma renda que possa sustentar a sua casa. Aí eleva a autoestima e melhora o ambiente familiar e da própria sociedade. Termina hoje o prazo para os proprietários de imóveis recém-inaugurados contribuírem pela primeira vez com o IPTU em cota única ou parcelada. Os contribuintes que pagarem em cota única terão desconto de 15%. Hoje também é o vencimento da primeira parcela para quem optar pelo parcelamento em oito vezes. Aquele que pagar o imposto dentro do exercício de 2013 terá desconto automático de 25% no próximo ano. Os novos proprietários receberão os carnês em abril de 2014. Mais informações sobre o IPTU pelo telefone 373-5311. Também termina hoje o prazo para a entrega da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de hábitos. Os documentos devem ser entregues pelos municípios à Delegacia da Receita Federal. A multa pelo não cumprimento do prazo é de mais de 150 mil reais. Quem tem os detalhes é a repórter Patrícia Nascimento. O Alvará licencia a construção de obras e o Abitse autoriza a ocupação de edificações recém construídas. Para os municípios que não possuem um sistema próprio para fazer esse controle, a Receita Federal disponibiliza o serviço no site www.receita.fazenda.gov.br. Os arquivos devem ser apresentados em formato digital. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Foi sancionada a lei complementar que reduz a idade e o tempo de contribuição à Previdência Social para a aposentadoria de pessoa com deficiência. As novas regras entrarão em vigor em seis meses. Nos casos de deficiência grave, a aposentadoria será concedida após 25 anos de tempo de contribuição para homens e 20 para mulheres. No caso de deficiência moderada, o tempo de contribuição passa para 29 anos para homens e 24 para mulheres. Não houve redução para os portadores de deficiência leve. Agora vamos falar de cinema. De hoje até domingo acontece no Cine Líbero Luchardo, em Belém, a quinta mostra de cinema da Amazônia. O festival itinerante é realizado pelo Instituto Amazônia Brasil e exibirá filmes produzidos na região norte. A repórter Larissa Cristina está com o presidente do Instituto Amazônia Brasil, responsável pela mostra de cinema. Larissa. Marcos, a ideia dessa mostra é levar a Amazônia para o mundo. Na verdade, fazer um intercâmbio cultural. O Eduardo está aqui ao nosso lado e vai dar mais detalhes. Eduardo, essa mostra acontece em Belém, mas paralelamente em vários estados. Como é que é essa produção? O foco da mostra nessa edição foi ampliar para todos os estados que compõem a Amazônia e abrir a inscrição para todos esses estados. Botar, representar a Amazônia por todos os lados desses estados que a gente pouco tem referência do que acontece culturalmente, da produção que tem lá. E a mostra veio para isso, para abrir espaço para essas produções, tanto no Brasil quanto fora. A gente vai para Portugal, vamos para três cidades em agosto. Inicialmente, a mostra, na verdade, está dividida em três momentos. Primeiro, com a realização do evento nos estados da Amazônia, com os filmes daqui. O segundo momento é realizar uma mostra de filmes portugueses aqui, porque a gente trabalha essa coisa do intercâmbio, dos filmes dos lugares que a gente leva e para onde a gente vai. E o terceiro momento é realizar um evento aqui na Amazônia com realizadores portugueses, trazer distribuidores, trazer pessoas para cá para conhecer essa realidade e tudo mais. Agora, Eduardo, para a gente entender, na verdade, é um incentivo à produção cinematográfica da Amazônia, de modo que vocês levam isso para o mundo. Então, são filmes produzidos por diretores, por produtores, todo mundo da região, que são levados para fora e também entre os estados. Então, é um grande intercâmbio. Como é que acontece essa mostra? Vocês captam esses filmes produzidos aqui? Isso. A gente vem desde 2005 trabalhando nessa coisa de criar um acervo da produção audiovisual na Amazônia. A primeira vez a gente foi para Paris, em 2005, ali começou a mesma coisa, abriu as portas. No ano seguinte, em 2006, a gente foi para a Alemanha, levamos para seis cidades, num período da Copa do Mundo. Então, a coisa cresceu bastante ali naquela época. E, a partir daí, a gente começou a receber muitos contatos, começamos a receber propostas e tudo. Tanto que, em 2011, a gente recebeu um convite da Universidade de Coimbra, em Portugal, realizamos o evento lá. E a coisa realmente cresceu bastante. Tanto que agora a gente ampliou mesmo para realizar em todos os estados. E, assim, a seleção fundamental para a mostra, o critério fundamental é produções amazônicas feitas por pessoas da Amazônia aqui. Então, não são filmes de pessoas que vieram para cá filmar, nada disso. São pessoas que estão produzindo atualmente aqui na Amazônia, em todos os estados. E, assim, ela abrange documentários, curta-metragens e animação, basicamente, nessa edição. E, assim, a gente optou por botar produções de todos esses estados. Nós temos documentários, animações do Acre, de Rondônia, de lugares que a gente nunca imaginou que tivesse essa produção. E de muita qualidade, diga-se de passagem. Então, assim, o critério é esse. É dar espaço para essa produção recente, contemporânea da Amazônia e botar todos os estados juntos. Como é que a gente pode avaliar, Eduardo, justamente essa produção cinematográfica aqui na Amazônia? A gente sabe que existe um certo estigma, né? Estamos na região norte, na Amazônia. Não se imagina fazer cinema aqui. Então, como é que você, que faz parte desse instituto, avalia isso? Pois é, isso foi uma coisa que a gente percebeu muito ao longo desse processo, né? De que, assim, as pessoas ficarem realmente surpresas, fora do Brasil, aqui mesmo, de perceber que existe uma produção de qualidade aqui, em todas essas categorias que eu falei, de animação, né? Tem muita coisa de animação boa feita aqui, de documentário, curta-metragem, feita em película, com equipes mesmo de cinema, de qualidade que a gente tem aqui. E as pessoas ficam realmente surpresas com essa coisa de, ah, não imaginam nem que tem produção. Quanto mais uma produção dessa, de qualidade e um bom número, inclusive, de filmes, né? Assim, do que a gente percebeu, Belém ainda é o lugar que tem uma produção maior, realmente, mas os outros estados estão aí. Essa facilidade toda da produção do cinema digital hoje em dia está facilitando e tem pessoas com talento. Então, acho que hoje em dia, você tendo talento e tendo boa vontade de exposição, tem como produzir, fazer audiovisual de qualidade, né? E a Amazônia está produzindo boas coisas. A amostra vem para provar isso, para comprovar isso, né? Porque eu acho que é um dos únicos festivais de cinema que realmente tem esse foco somente aqui na Amazônia. E a gente abre espaço para isso, quer transformar esse projeto que seja uma vitrine dessa produção para o mundo inteiro, né? A nossa ideia é realmente levar para o mundo todo. Já levamos para quatro países, agora estão levando de novo. E a ideia é essa, é realmente abrir espaço para essas pessoas. Agora, Eduardo, e as temáticas? O que as pessoas estão produzindo aqui? Elas querem falar sobre o quê? Pois é, isso foi uma outra questão que a gente percebeu, uma identidade nessa produção audiovisual aqui na Amazônia. Tem uma temática, tem uma forma de filmar muito parecida. Existe uma identidade na forma desse produto audiovisual aqui da Amazônia. Então, assim, um dos temas mais recorrentes nos filmes é essa questão das lendas, essa coisa mágica que tem na Amazônia do conhecimento tradicional, das comunidades tradicionais. Então, está muito presente essa temática, essa coisa da magia. A gente percebe muito essa coisa do mágico, das lendas que estão envolvidas, questões indígenas, questões quilombolas. Então, tem muito essa coisa nos filmes produzidos. Só que a amostra não é focada nisso. Muitas pessoas, inclusive fora, na Alemanha, quando a gente esteve lá, perguntavam porque tem muito filme que trata de tema urbano, de problemas sociais. Então, não é só aquela coisa do índio, do boto, do tacacá, que muitas vezes as pessoas estão esperando só ver aquilo. Então, a gente até foi questionado. Mas eu vim aqui para ver Rituais Indígenas, ver isso e tal. Não, tem isso também, mas a Amazônia não é só isso. E eu acho que o cinema tem esse poder de mostrar essa variedade, enfim, essa coisa eclética que existe mesmo aqui na Amazônia, que as pessoas não têm noção. Aqui no Brasil mesmo não tem isso. A gente já levou essa amostra, pequenas partes dela para São Paulo, estamos levando para Florianópolis agora. E aqui no Brasil mesmo a gente tem esse questionamento. Mas tem isso na Amazônia? Tem cidade, tem prédio, sabe? É incrível a gente ainda ouvir isso, mas escuta. E eu acho que o cinema tem esse poder de desmistificar essa coisa, né? E a Amostra também tem esse papel aí, né? Agora, Eduardo, quem quiser o contato de vocês, quem quiser participar também, se inscrever e até conhecer um pouquinho do trabalho do Instituto, como é que pode participar disso? Pois é, assim, a gente tem um site que está no ar agora, tem o site do Instituto, que é institutoamazoniabrasil.com, não tem BR, é só .com, e da amostra institutoamazoniabrasil.com barra amostracinema. Lá tem todas as informações, tem ficha de inscrição, está tudo lá em aberto. Para essa amostra, para essa edição, a gente já encerrou as inscrições, já vai começar e tudo mais. Só que a gente tem a quinta, que a gente já está pré-produzindo. A quinta amostra vai acontecer ano que vem. A gente já está com o patrocínio do Banco da Amazônia, vai ser o nosso patrocinador oficial. A FAP também é um patrocinador nosso. e a gente já está esquematizando para acontecer em toda a Amazônia nacional e internacional ano que vem. Então, assim, como a gente tem também o objetivo de construir um acervo da produção audiovisual, a gente está o tempo todo aberto a receber esses filmes, independente das inscrições da amostra. E os contatos estão todos no site. O meu telefone também eu posso deixar aqui, que é 8155-4000. Eu sou coordenador, pode entrar em contato comigo direto. E a nossa ideia é essa, é receber mesmo, criar um acervo e cada vez mais ampliar essa amostra para outros estados, para outros países. Obrigada, Eduardo, pelas suas informações, pela sua presença aqui no nosso jornal. Obrigado. E a gente lembra que se você quiser participar do nosso jornal, para tirar qualquer dúvida, se falar conosco, ligue para o 40 069 211. E além da amostra de cinemas que a gente falou agora, vamos acompanhar mais dicas para o seu final de semana na nossa agenda cultural. O Grupo Frutos do Pará apresenta o espetáculo Pará das Águas, com danças típicas de várias regiões do Estado. A apresentação faz parte da comemoração de aniversário da Estação das Docas. É nesta sexta, a partir das 6 horas da tarde, com entrada franca. Com toque feminino e brasileiro, o Grupo Choro da Rosa inova ao trazer versões diferentes de canções tradicionais. Formado somente por mulheres, o grupo se apresenta neste sábado no Sesc Boulevard, às 7 horas da noite. A entrada é franca e vale a pena conferir. O próximo filme a ser exibido no projeto Cinema e Música já está escolhido. Metrópolis é um clássico filme alemão de ficção científica e será exibido com acompanhamento do pianista Paulo José Campos de Melo. Não perca na próxima terça, às 6h30 da tarde, no Cine Olímpia. A entrada é franca. A reintegração de posse de um dos canteiros de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, foi suspensa pelo Tribunal Regional da Primeira Região. O local foi ocupado no dia 2 de maio por um grupo de 160 indígenas que pretende conseguir a suspensão das obras até que o processo de consulta prévia aos povos tradicionais seja regulamentado. A desembargadora federal Selene Maria de Almeida, do TRF1, acatou o argumento do Ministério Público Federal de que a ocupação é pacífica e deu prazo de 24 horas para que os indígenas deixem o local. E a desocupação foi feita pacificamente. A retirada dos manifestantes ocorreu após três horas de reunião com uma procuradora da República e com representantes da FUNAI. Os índios declararam que saíram do local por conta da decisão do Tribunal Regional Federal que suspendeu o mandado de reintegração de posse. E você acompanha ainda nesta edição, Nossa Senhora de Fátima será homenageada pelos belemenses neste domingo. Uma reportagem especial dedicada às mães. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural. E os detalhes com o cantor e compositor Renato Rosas. O Nazaré Notícias volta já. A Força Nacional libertou um grupo de trabalhadores mantidos em condições de escravidão em uma fazenda no distrito de Castelo dos Sônios, em Altamira, no sudoeste paraense. As pessoas eram mantidas em um assentamento dentro da fazenda. O proprietário das terras e mais oito pessoas, entre elas um adolescente, foram para a delegacia do município de Novo Progresso para prestar depoimento. O dono da fazenda foi preso e está detido. Os servidores públicos de Parauapebas, no sudeste do Pará, decidiram retomar as atividades após sete dias de greve. Os principais setores afetados pela paralisação foram educação e saúde. Os servidores aprovaram em Assembleia Geral a proposta da Prefeitura de Reajuste Salarial de 10% a partir do mês de maio e retroativo a março e mais 1% no segundo semestre, após a criação de um regime próprio de previdência. Os trabalhadores também vão receber vale alimentação retroativo ao mês de março. Maio é o mês das homenagens às mães, às noivas, mas principalmente à Nossa Senhora. E o dia 13 de maio é dedicado à Nossa Senhora de Fátima. Em Belém, manifestações de devoção marcam as homenagens. A devoção é de origem portuguesa. Chegou em Belém dia 13 de maio de 1967, na comemoração do cinquentenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Nesta data, foi criada a paróquia na capital paraense. O começo dessa história faz parte da vida de Dona Guida. Ela lembra quando as atividades ainda eram realizadas em uma capela na Travessa Antônio Baena. Lembra, sim, a empolgação da gente atrás de dinheiro, atrás de fazer um monte de coisas. Porque a gente pangaria dinheiro, ajudar a comunidade. Mas quem mais ajudou foi a comunidade. Porque nós tínhamos a boa vontade e eles tinham o dinheiro. Então se juntava as duas coisas, né? Aí se realizou este sonho. A comunidade cresceu e o trabalho precisou ser expandido. Em 1982, iniciou o processo de aquisição de um terreno definitivo para a construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima em Belém. Esta área pertencia à Prefeitura Municipal. O processo de doação durou cerca de três anos para que fossem dados todos os trâmites legais. Foi em 13 de maio de 1985 que a Igreja de Belém ganhou a posse definitiva do terreno. E no ano seguinte, na mesma data, foi lançada a pedra fundamental para a construção da Igreja Matriz. Hoje a paróquia já tem 44 anos. E até o bairro, que antes era chamado Matinha, ganhou o nome de Fátima. Nossa Senhora conquistou a comunidade. Ela representa tudo, né? O amor pela família, pelas crianças, pela comunidade, né? Porque nós moramos, como nós moramos aqui há muitos anos, frequentamos aqui o Santuário de Fátima, né? Então para nós ela representa tudo. As missas por aqui são sempre assim, bem participativas. Além da Igreja Matriz, a paróquia ainda possui uma comunidade. O trabalho pastoral é dividido em seis setores. Mais de 20 grupos atuam nos movimentos. O Belém Missão possui mais de 90 voluntários. Trabalhar numa paróquia como o Santuário de Fátima é um trabalho que exige muita força de vontade, muito amor a Deus. A missão aqui é muito grande, apesar de ser só o Santuário que é a matriz, mas nós temos a nossa comunidade dos três pastorinhos e a área, como você falou, que somos divididos em seis setores. Então exige uma preparação, exige que as pessoas tenham realmente uma formação e se preparem para sair, para evangelizar os irmãos aqui da nossa área. No mês de homenagem à padroeira, a Samara se vestiu a exemplo de Nossa Senhora. Eu gosto de ensinar a Senhora de Fátima. E lembrando que neste domingo a procissão das velas acontece a partir das 17 horas no Santuário de Fátima, com transmissão ao vivo da TV Nazaré. O Hemopa promove hoje e amanhã a campanha do Dia das Mães. A ação pretende atrair o maior número possível de mulheres doadoras e atingir a meta de 100 coletas diárias. Atualmente, a participação das mulheres nas doações de cadastros de medula óssea feito pelo Hemopa é de apenas 30%. Durante as campanhas das mães, todas as voluntárias receberão orientações sobre saúde preventiva. Amanhã, o Hemocentro vai oferecer serviços de beleza e as doadoras vão receber uma camiseta alusiva ao tema, além de um lanche especial. E neste Dia das Mães, o Nazaré Notícias quer homenagear mães especiais. Elas são mães de meninas que nasceram cegas. Nossa equipe conversou com essas mulheres que dizem ter ganhado um presente de Deus. O violino soa a música que Ana Clara dedica a Sandra. Deficiente visual desde o nascimento, a jovem foi um dom na vida da mãe. Eu creio que é uma missão que só pessoas especiais recebem essa missão dada por Deus. Neste clima de Dia das Mães, a demonstração de carinho é do jeitinho deles. Cada um com sua particularidade faz dessas mulheres as mais felizes do mundo. Ser mãe dali, isso é tudo na minha vida. Essas mães são especiais porque ganharam um presente de Deus. Eu penso assim, as mães que são escolhidas por Deus para cuidar de crianças assim são especiais. Até mais do que eles, porque é uma missão muito grande. A barreira da deficiência se transformou num gesto de amor maior, na dedicação de mãe para filho. A Úrsula, a Alice e a Ana Clara possibilitam que essas mulheres sejam como a minha e a sua, as melhores mães do mundo. Feliz Dia das Mães! E agora é a vez do nosso bate-papo cultural. O cantor e compositor Renato Rosas começou sua carreira muito jovem. Aos 20 anos, foi convidado para estudar teoria musical no Conservatório Carlos Gomes. Atualmente, ele toca e canta nas noites de Belém e tem um projeto que reúne vários gêneros musicais. Ele é o nosso convidado de hoje e está com a repórter Larissa Cristina. Larissa. Marcos, o Renato, ele toca uma mistura de ritmos, principalmente que trata da black music com a música amazônica. Quer dizer, a miscelânea, ela sempre foi trabalhada na tua carreira, Renato? Verdade. Eu sempre tive essa versatilidade presente na minha carreira devido a atuar na noite de Belém, que já te predispõe a isso. Muita gente conceitou a noite de Belém como uma noite cheia de modismo. E como eu já estou me apresentando há muito tempo, eu já participei dessa configuração de modismo na noite de Belém. Mas como a black music, eu acredito que seja um estilo que engloba vários tipos de situações musicais, eu admiti ela como sendo a minha base. Na black music, você tem condições de tocar um pouco de reggae, envolver com carimbó, você tem como criar letras dentro de um hip hop, coisas assim, coisas que eu me identifico. Até mesmo aliar com o próprio samba, que é considerada a música popular brasileira de uma forma geral. Hoje em dia, eu observo que a música amazônica vem ganhando grande projeção. Já tinha uma força, já tem uma raiz, mas se você observar pelo lado mercadológico, o Brasil e os empresários da música no Brasil começam a observar isso como algo que possa ter uma saída, vamos dizer assim, possa ser produto, né? Então eu estou também tendo um pouco dessa influência, né? Festivais, artistas que já estão há muito tempo também tocando na noite de Belém, estão começando a ser vistos de uma outra forma por outros estados do Brasil, por esses empresariados todos aí. Então eu escolhi a black music, que eu acho que é um estilo que é forte, é muito presente no mundo inteiro, pra aliar a música amazônica e que eu estou tendo um resultado bom, estou tendo uma boa visão disso e uma receptividade também grande do público. Agora, pra que a gente possa conhecer um pouquinho dessa mistura que faz, estoca um pouquinho pra gente conhecer. Vamos lá, tocar essa música aqui, o nome é Morena. Tem chuva das duas, tem rabo de arraia, tem banho de cheiro, vem morena, sacode a saia. Tem vista da praia, vem espiar o veleiro, pra lá da praia grande, lá pra onde o sol desmaia. Quero ver a morena balançando seus cabelos, gingado é um veneno, tão gostoso de provar. Esquenta a carimbó, remexe morena o teu corpo inteiro, põe a mão nesse tempero, bela flor do manguezá. Renato, a gente percebe que a letra das suas músicas, elas soam a poesia que é feita aqui em Belém do Pará. Você acredita que o rio, os cheiros da cidade, isso também te inspira? Com certeza. Eu, basicamente, essa minha adolescência foi remador a minha vida inteira. A minha família é uma família de remadores. E eu moro ali, praticamente, na beira do Rio, na Vila Martins, ali, Jurunas. Então, o contato com o Rio, pra mim, é harmonioso demais. E a minha família também é aquela família que viaja pro interior, sempre. Toda a minha família é do Marajó. Então, praticamente, eu tenho uma harmonia com isso. Eu tenho uma harmonia com a cidade. Já fui convidado pra morar fora, já fui convidado pra fazer show fora. Mas como eu tenho, praticamente, assim, uma ambiência boa aqui e grandes apresentações, né? E com um número grande também, eu acabo ficando, tenho uma responsabilidade com a música aqui dentro do estado. O que acontece comigo hoje é que, visualizando essa questão toda de eu me apresentar muito, né? Em todo tipo de festa. Às vezes, tem festas que eu toco só o violão em voz. Às vezes, eu levo um trio, me apresento com a minha banda, me apresento muito em casamento, em formatura. Hoje em dia, a minha necessidade básica é registrar a minha produção autoral. Algo que eu não havia feito anteriormente. Sempre me preocupei muito com essa questão do show. Eu acho que a atividade musical, primeiramente, ela tem que vir do coração da pessoa pra fazer com que ela leve alegria. Independente se você tá na mídia ou não, se tá com números dentro da sua carreira ou não. Eu vejo isso muito como uma coisa secundária. Pra mim, o principal, hoje em dia, é estar levando, conseguindo ter esse êxito de alegria numa festa. Ou transformar ali o sentimento de uma pessoa pra um sentimento melhor. Hoje em dia, eu tenho, assim, uma base de uns cinco shows por final de semana. Às vezes, alguns apenas. Mas, sempre tô me apresentando, né? Graças a Deus, há mais de dez anos aí, colocando por baixo, aí, tenho uma apresentação todo final de semana. E sempre levando essa alegria, esse entretenimento. Agora que eu vou continuar uma outra fase da minha carreira, que é uma fase autoral, eu pretendo construir isso através de sites, de coisas, assim, mais ligadas à internet. Que eu acho que é um meio que hoje tá muito forte, né? E o que que você toca nessas grandes festas que você vai, Renato, que cativa o público, que não pode faltar? Olha, hoje em dia, eu percebo que foi bom ter sido perseverante na questão do ritmo regional. Eu toco muito no meu show o que a gente tem de influência da música latina. Inclusive, até a minha banda foi modificada hoje. Tem dois músicos jovens que são influenciados pelo pai, né? Que é o Willy Benítez e o Davi Benítez, que tiveram influência grande do pai deles, que é o Daniel Benítez, que são muito bons e conhecem muito sobre música latina. A gente tem influência muito do merengue aqui, né? Da guitarrada, do carimbó, da cúmbia. Então, no meu show, hoje em dia, não falta isso. Você dá um exemplo pra gente? Tocar pra vocês aqui uma das músicas que eu tenho dentro de um projeto que é chamado Mitologia Amazônica. Essa aqui é a lenda da mandioca, que remete à nossa farinha da mandioca aí. Índio tem pele morena, mani diferente nasceu. Cabelos fio de ouro, branca como um leite, segredo que Tupã protegeu. Mani respondece o encanto, Ivara te chama na boca do rio. Rainha vestida de um manto, caninga quebranto, caruana não viu. A gelança não deu jeito, por Iboca, Oca, mani. Toda a tribo queria tocar, Tarubá na mão, Jatubá. A mais bela india da terra foi pro reino de Icauá. Chora, mani, chora, mani, Oca, mani, mandioca. Chora, mani, chora, mani, Oca, mani, mandioca. Planta, mani, suba no pé, vem no terreiro, osso branco, corpo, cheiro em dobro e cabulou. Se foi tratado, se colina, dá mais forte, raiz branca, flor do norte, benção que iluminou. Vem na taboca, no sumo da mandioca, senta a pena, peneira, crueira que não passou. Morre na flor da mani, sobe o corpo inteiro, subiu, exame nas fotos que seu todo alimentou. E Renato, como é que tá esse processo pra essa tua criação, desse teu lançamento próprio? Então, o que eu vejo assim de importante pra mim hoje em dia é fazer com que o público possa entender o que eu quero fazer. Porque às vezes tem um artista que tá há muito tempo, ah, eu quero gravar meu CD. Aí grava o CD e às vezes acaba, para de tocar, porque realmente não implementou, vou falar essa palavra, não implementou o seu próprio CD no meio do seu público, que é o seu alvo. Então, hoje em dia, o público que eu toco da beira do Rio, ele entende muito bem o que eu tô fazendo, devido justamente esse aporte que eu tive da música paraense estar sendo considerado no Brasil. Isso acaba influenciando o público. Você vê um artista daqui na novela, você vê a Gabi na novela, você vê a Lia Sofia na novela, isso acaba admitindo, fortalecendo ainda mais. A gente gosta de dançar carimbau, é uma dança envolvente, então não tem como fugir disso. Mas o que eu faço hoje em dia é levar aos poucos. Eu lancei um CD com três músicas, atualmente, e fiz uma festa grande. A festa foi bastante lotada e as pessoas já tiveram um pouco do que eu vou colocar. Porque, para você entender melhor, o que eu estou falando é o seguinte, quando você trabalha o cover na noite de Belém, é difícil você chegar com o carro de cera na música autoral. Então, para mim, eu estou tendo que colocar assim, as pessoas entendam que agora eu vou começar cada vez mais sem autoral. E, ao mesmo tempo, eu vejo a resposta do público em relação a isso. Então, eu escolhi ritmos que são dançantes, ritmos que estão aí fazendo à noite, né? E a black music, com certeza, vai me ajudar a cada vez mais fortalecer isso. Então, a minha forma é essa. E colocando o que o público já determina como uma energia de festa. Se eu tiver que tocar um samba rock com uma conotação da letra do carimbau, falar da morena, falar do nosso rio, é dessa forma como eu vou fazer. Renato, quem quiser te conhecer, te encontrar, onde é que deixa os teus contatos para a gente? Olha, eu vou deixar o meu contato, geralmente, assim, eu faço meus contratos através de telefone ou e-mail, né? O e-mail que eu estou utilizando hoje em dia é rfarofablack, que é o nome da minha banda, Renato Rosas e Farofablack. Então, é rfarofablack, arroba gmail.com E o meu contato, o telefone é 8130-0276. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, que agradeço. Eu gostaria de se despedir com você, tocando mais um pouquinho para a gente. Então, vamos. Com certeza. Com certeza. Salve o corpo na areia deserta, montada no cavalo, vai, balaios são teus olhos, caribenha. Caribenha Veio a tarde, mãezinha já veio, voz da saia rasgava um segredo, padrinho Dindinho chamou, abriu a cancela e fugiu. Fugiu foi, borboleta da madrugada, estrela amarela, porta de casa. Mundo, mundo, mais do mundo, mais mundo do que faca de tucum, cravar no peito, um cama ferro, camar água na saudade. Que agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. A TV Nazaré entrou no ar em Belém pelo Canal 30 no dia 11 de maio de 2002. De lá para cá, o percurso se traduz em muitas conquistas e desafios em comunhão com a Igreja de Belém e com os membros da família Nazaré. Na reportagem que comemora o aniversário da TV Nazaré, você vai acompanhar os frutos desses 11 anos de comunicação a serviço da vida. Nascida de um sonho da Igreja de Belém, a TV Nazaré cresceu ao longo dos anos como um instrumento de valorização da vida, da arte, da cultura. Veio para evangelizar e educar. Dança, cinema, música, teatro, ciência e literatura. Nós estamos em sete estados da Amazônia Legal. São 39 repetidoras, 28 só no Pará. Nos assistimos todos os dias na TV Nazaré. Nossas faces, indígenas e caboclas, estão aqui. Nossas identidades estão aqui. Nossos artistas já se tornaram de casa. Foi a primeira emissora que começou a transmitir diretamente do palco dos teatros de Belém os espetáculos de teatro, dança, música dos artistas paraenses. Essa é uma importância muito grande. Isso foi um diferencial da TV Nazaré. Chegou fazendo esse trabalho maravilhoso. E com isso, tem vários trabalhos meus que acabaram virando documentos, documentados através da TV Nazaré. E isso aí serve para a gente como artista, como portfólio. É o nosso cartão de visita, uma TV que vai mostrar o nosso trabalho com uma imagem, uma qualidade de imagem, uma qualidade de som muito boas, além de estar fazendo história dentro da nossa arte, da nossa cultura. Quando se trabalha com competência, quando se trabalha com verdade, quando se trabalha com amor, esses anos parecem séculos, porque se trabalha muito, se investe muito. E a principal missão e a principal função da televisão, além de informar, é educar. Educar para a vida, educar para a religião, educar para a arte, educar para o convívio social mais humano, menos violento, e mais socialmente aceitável. Então, a arte deve muito, nesses 11 anos, à TV Nazaré, por ter sido uma vitrine do trabalho artístico, indistintamente, em todos os gêneros. Parabéns à TV Nazaré, pelos seus 11 anos, e parabéns a toda a equipe que faz essa TV bem mais humana. Essa jovem, senhora de 11 anos, que sempre esteve do nosso lado, e que sempre procurou demonstrar o que é sério, o não midiático, o que é bom, o que, de certa forma, deixa para os cidadãos a reflexão, não aquela coisa mais tola, mais fútil. Eu queria, então, com toda a humildade do mundo, em nome, se me permitirem, em nome desses meus amigos, agradecer de alma e de coração a essa TV, que nos protege e nos honra. A TV Nazaré leva as celebrações eucarísticas até as nossas casas. Nós, católicos, podemos acompanhar, durante o ano inteiro, os principais momentos da liturgia da Igreja. A Semana Santa, o Natal e o Sírio de Nazaré são exemplos de transmissões feitas pela TV, que só são possíveis pela colaboração dos membros da família Nazaré. A conquista mais recente é a nova unidade móvel de transmissão digital. Com nova tecnologia, ela proporciona mais qualidade técnica. A TV Nazaré presta serviço às populações da Amazônia, na programação, informação sobre saúde, educação, direitos humanos, cultura de paz e a vida da Igreja. A primeira coisa que Deus me deu no meu governo da Arquidiocese foi o que você está fazendo, esse campo que você está trabalhando. É a Fundação Nazaré. Eu considero que a Arquidiocese de Belém teve, da providência de Deus, um grande dom. A Fundação Nazaré, Rádio Nazaré, TV Nazaré e depois a Voz de Nazaré. Considero, não sou autor, como eu vejo, para o fundador. Eu estive aí, era o arcebis, portanto, quem assinou fui eu. São raros os veículos de comunicação que existem na Amazônia e que nos trazem os fatos, as notícias, através da ótica dos menos favorecidos, dos mais pobres. A TV Nazaré é um deles. Eu gostaria de parabenizar a família Nazaré por continuar nessa missão profética já por 11 anos de sua existência. Que isso se prolongue por muitos e muitos anos mais. Parabéns, família Nazaré. A TV Nazaré é para a Igreja de Belém um veículo de evangelização, um instrumento de valorização da vida. A ela, muitos anos de comunicação na Amazônia. E a você, que nos assiste todos os dias ou mesmo só de vez em quando. Seja bem-vindo. Aqui somos todos uma imensa família. Menina, corte e vem olhar O sol não tarda em levantar Vem ver Belém Que começa a festejar Eu gostaria de desejar muitas felicidades pelo dia 11 de maio de 2013, aniversário da nossa TV Nazaré. Que Nossa Senhora de Nazaré cubra todos esses profissionais maravilhosos de bênçãos. Que ilumine cada profissional competente e comprometido em fazer a notícia pela notícia. Eu acho que a TV Nazaré tem essa especialidade de com programas locais se comprometerem com a notícia nossa do que acontece no nosso dia a dia a cultura do nosso povo com a evangelização e através dos seus programas debates e acho que coisas fundamentais para o nosso cotidiano. Um grande beijo muito sucesso que Deus os ilumine. Beijo. Tchau, tchau.